A CIDADE NO BRASIL 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 A IRC tem regras muito próprias de apuramento do lucro, portanto que é o lucro tributável, que é diferente das regras de apuramento do lucro contabilístico. Até porque as normas contabilísticas têm como objetivo demonstrar a performance da empresa, enquanto que as normas fiscais têm como objetivo, teoricamente, a justiça fiscal e a coleta do imposto em função desses critérios de justiça fiscal. No que diz respeito ao IRC, há aqui grandes divergências entre o apuramento do lucro na contabilidade e o apuramento do lucro fiscal. Isso nós contabilistas devíamos fazer ao longo do ano e discutir com os empresários, mas no dia a dia isto não acontece. E, portanto, as empresas estão neste momento a ser confrontadas com isso e estão a ter surpresas porque têm gastos na contabilidade que não são relevantes para efeitos fiscais, têm gastos na contabilidade que vão dar origem a tributações autónomas em sede de IRC e, portanto, quando chegam ao final, esperam ter um valor de imposto a pagar e têm outro, normalmente superior. E, portanto, é por isso que é pertinente nós discutirmos este tema e não só por isso, porque são as empresas que criam riqueza e o IRC é sobre os lucros das empresas. Sim, antes de irmos ao nosso convidado de hoje, Isabel, por que é que isto é tão complexo? Bom dia, Camilo. É complexo por estas razões que o Zé Pedro já referiu e que nós temos vindo aqui ao longo do ano anterior a falar. É tema recorrente aqui. Eu estava a ouvir o Zé Pedro e estava a falar em justiça e equidade fiscal e lembrei-me do artigo 104 da Constituição da República Portuguesa, que diz uma coisa fantástica, que é a tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real. Ora, isto já não é verdade. E não é verdade porquê? Se pegamos no exemplo de uma PME que tem uma tributação de taxa de IRC reduzida a 17%, com as correções decorrentes das tributações autónomas, das viaturas, de seguros, ajudas de custo, do pessoal. Não é o rendimento real? Não é. Passamos 17% para perto dos 33%. Portanto, temos uma Constituição que nos diz o inverso. Isabel, sabe que há alguns fiscalistas, e inclusive já ouvi esta piada por gente do governo, diz que vocês têm uma obsessão com as tributações autónomas. Mas há uma razão para isso, não é? Uma delas é essa que a Isabel acaba de dizer agora. Nós até conseguimos compreender porque é que as tributações autónomas foram criadas. Tem a ver com a taxa marginal de desvio da economia, em que era 10%. Ora, nós estamos hoje numa sociedade mais tecnológica, mais controlada, com sistemas que têm o fiel da balança muito mais aprumado. Não se justifica esta agressão. O Fisco sabe mais ou menos bem aquilo que acontece com as empresas. Só não sabe o que não quer, como nós costumamos dizer. Só não sabe o que não quer. Portanto, isso é uma estupidez feita desta maneira. Não há razão nenhuma para se estar a ilusir o empresário, venha investir em Portugal, a taxa de IRC é isto, e feitas as contas, a taxa de IRC não é aquela. Ainda vamos contar com o quê? Com uma demonstração da modelo 22, em que temos dificuldade em explicar aos empresários porque é que no ano a tributação autónoma de uma viatura, ou de uma maneira, há um orçamento de Estado que no ano a seguir altera aquela tributação autónoma, que faz planeamento assim que 10 anos. É impossível. Portanto, como é que conseguimos tornar as empresas rentáveis se não temos uma fiscalidade em termos de empresas estanque e coerente? Vamos ao Hermino Monteiro. Hermino, muito obrigado por ter vindo ao programa. Qual é a posição da CIP nesta matéria? Obrigado, Camilo, pelo convite. É um prazer e é um privilégio. É uma honra ter-te aqui. É um privilégio. Eu acompanho este programa e, portanto, permitam-me dizer isto e acho que contribuem para a literacia que os portugueses precisam. É uma das nossas preocupações. E é muito importante porque uma sociedade mais literada nestas questões, de facto, é mais exigente também. E é menos excetível a manipulação demagógica. Absolutamente, Camilo. E por isso é serviço público que estão aqui a fazer e por isso os meus parabéns. Eu gostava de... Eu gosto de pensar a taxa de IRC como uma analogia, que é a cota que o Estado exige ao empresário para entrar na sua própria empresa. Na Irlanda, o Estado exige 15% do investimento. Em Portugal, tal como já foi referido, pode chegar a 33% do investimento. Isto tudo mostra logo o nível de exigência que o Estado tem em relação a cada investimento dos empresários. E sobretudo é um investimento seguro, porque da parte do Estado colhe onde não semeia, retira onde não planta. E, portanto, deixa completamente ao empresário a responsabilidade do negócio, mas está lá para cobrar aquilo que tenha lucro ou, como também já foi referido, ainda que não tenha lucro. Porque as tributações autónomas é um imposto sobre um rendimento que não existe. Exatamente. E esta questão é uma questão perversa. Atenção, eu vou repetir o que o Armindo disse. A tributação autónoma é uma tributação sobre um rendimento que não existe. Aliás, como você se recorda, tem sido objeto de análise sistemática aqui no canal Acordinha e no Corporate Business. Inclusive é com o anterior secretário de Estado, Paulo Lúcio, que está hoje em dia na boca sobre as poucas de mundo por outras razões. Isto é perverso. Exatamente. É perverso, porque se de facto queremos tributar um rendimento, então nós estamos a utilizar um método que é próprio de uma economia terceiro-mundista. Que é por métodos que não são aqueles do deve e do haver. E há na parte da administração tributária esta perversidade que é arranjar forma de deduzir ao mínimo as deduções, reduzir ao mínimo as deduções, acrescentar tudo o que são as majorações do imposto. Isto é completamente arbitrário. Aliás, prova que todos os casos que chegam ao tribunal são normalmente favoráveis ao contribuinte, porque naturalmente a forma e a regra como a administração tributária faz, a pratica a lei, naturalmente é enviesada. José Pedro, esta questão das tributações autónomas é crucial no meio disto tudo. É. É um tema que já batemos muito. Mas não quer demais criticar isto. É para as pessoas perceberem isto. Estamos em campanha literal. E às vezes, para percebermos o presente, temos que ir à história. E as tributações autónomas aparecem quando a taxa de IRC estava acima dos 30% e 20% de alguns gastos, porque havia alguns, como a Isabel explicou, não eram assédios como gasto fiscal. E algumas empresas tinham prejuízo por causa disso. Então foi criada a taxa de 6,4%, que era precisamente 20% vezes a taxa de IRC, a taxa em vigor na altura, para tributar e as empresas não criarem prejuízos com esse tipo de despesas. Utilização de viaturas, despesas de representação, etc. Eu acho que hoje já ninguém se lembra disso. Porque hoje temos taxas de tributação autónoma muito acima da taxa nominal de IRC. E, portanto, perdeu-se qualquer sentido. Hoje é quase criminoso ter um carro numa empresa, é quase criminoso ir almoçar com um cliente, porque isso tem um castigo de tamanho nas tributações autónomas que deixou de fazer sentido. E o que é que acontece? Em vez de fomentarmos a legalidade da tributação, fomentamos o quê? A economia paralela. Porque se eu vou pagar a tributação autónoma, então nem quero fatura. Isto é a visão do empresário que tem pouca literacia financeira e fiscal. E, portanto, se o contabilista lhe disse que ele vai pagar imposto sobre isso, então ele paga por fora. Estamos a fazer tudo ao contrário. E, logo, a tributação autónoma tem aqui um peso significativo. Eu tenho aqui um exemplo simples de uma empresa que tem uma microempresa. Portanto, tem um lucro de 3.500 euros, o que lhe daria um IRC a pagar à taxa nominal dos 17%, como ela explicou, de 595 euros. Esta empresa tem um carrinho, não é um carro que estou a pagar. Tem um carrinho. Já tem uma tributação autónoma de 8,5% sobre todas as despesas. E, portanto, esta empresa tem mais 540 euros de tributação autónoma, taxa de IRC de 33. Ou seja, como é que com o lucro de 3.000 euros, de repente, se salta para uma taxa de tributação de 33 e não 17. Exatamente. E o que é que está anunciado? Não sei se o Dr. Nuno Félix, que veio aqui fazer uma vez um show-off muito grande em relação a taxa de tributação e que levou depois o respectivo troco, não sei se ele estiver atento. Mas eu acho que vou tirar este pedacinho desta intervenção do José Pedro Farinha e do Armino Monteiro para lhe mandar depois por WhatsApp. Mas deixa-me voltar aqui ao Armino. Armino, isto são matérias graves para a vida das empresas, para o investimento, para a previsibilidade daquilo que é o retorno do investimento de uma empresa. Por que é que isto não está a entrar na campanha eleitoral? Não é matéria que nós tratemos aqui, mas como estamos em campanha eleitoral é fundamental... E com este exemplo que foi notável, que foi dado, sobretudo, traduz uma coisa. Desconfiança. A administração tributária desconfia dos cidadãos e desconfia dos contribuintes. E sejam eles pessoas singulares, sejam eles pessoas coletivas, desconfia. E, portanto, toda a base é feita numa base de trincheira. É o inimigo e a administração tributária. Aquilo que, não é por acaso, o cabelo que em Portugal se chama autoridade tributária. Nos outros países chama-se agência tributária. Nós aqui chamamos-lhe autoridade tributária. Autoridade tributária. E tudo isto vai na base da desconfiança e vai na base de o contribuinte é... É malandro à partida. É malandro e, portanto, vamos fazer com que, efetivamente, pague aquilo que não deve. Pague aquilo que não deve. Como vimos há bocadinho, é um rendimento que não existe. É um rendimento que não existe. E isto teria graça se não fosse realmente dramático. Isto afasta o investimento. E porquê que isto não está na campanha? Eu creio que, de alguma maneira, e creio que a Confederação contribuiu para isso para pôr alguma centralidade no discurso político. Onde já se fala no IRC, onde já se fala no crescimento económico. Eu estive a ver os programas anteriores e não havia nada disso. Havia só benefícios sociais e apoios e assistencialismo. Agora, noto, na maior parte dos programas, particularmente mais num que noutros, mas enfim, já há uma centralidade, uma preocupação com a asfixia tributária que nos está a massacrar a todos. Aliás, tenho que dar os parabéns à CIP, porque eu acho que desde que tu chegaste lá, de facto esta matéria, sendo exprimido para o anterior titular do cargo, estas matérias das empresas e da fiscalidade realmente passaram a ser mais faladas. A vossa agenda tem funcionado. Porque realmente é importante nós pagarmos... Nenhum empresário paga um imposto que considera justo. E para o considerar justo tem que ser, naturalmente, em função do rendimento que recebe e em função daquilo que vê de retorno da aplicação desse imposto. Todos os nossos cidadãos gostamos que os nossos impostos tenham um bom retorno. E o bom retorno é bons serviços. E aquilo que nós vemos é que não têm bom retorno. Os serviços não são bons, estão a piorar, e há, de facto, uma tributação excessiva. A Troika fez aumentar o IVA de 21 para 23. Alguém se preocupou em descer para 21 quando já não era necessário que fosse 23? Não. Uma vez nas taxas máximas... Só se repõe a salários e pensões. Claro. E esta preocupação é importante nós conseguirmos colocá-la na ordem do dia. E, como disseste bem, nós estamos em plena campanha eleitoral. E esses são os temas que vale a pena discutir. O que vale a pena discutir não é se um é mais orador, um dos candidatos é melhor orador, melhor tribuno. Não. O que vale a pena discutir é quais são os projetos que têm para melhorar a vida dos portugueses. E quais são as equipas que têm, quais são os propósitos que se propõem atingir e como é que se atrai o investimento. Se não, não dá. Vamos continuar no milagre económico. Sabes qual é o milagre económico português? É distribuir antes de criar. Pois. Distribuir o que não se cria. Distribuir o que não se cria. É um milagre económico. Exatamente. Bom, antes de irmos a Isabel, deixa-me só pedir a uma hora para pôr no ar o gráfico para vermos a evolução da votação. A pergunta, já sabe, é considera que quer ser um imposto claro e transparente. Não vai muito na frente neste momento com 54,5%. Bom, Isabel, se isto não corresponde ao rendimento da empresa, porquê que não se muda? Porque não se controla. Vocês têm frequentes interações com o Nuno Félix e pessoas do género. Porquê que isto não muda? Felizmente a Apoteca tem 47 anos, tem tido interações com vários governos independentes. Nós temos uma regra na associação, não temos nem clube, nem religião, nem cor política. Mas eu não estou preocupado com os clubes, nem cor política. Estou preocupado é com isto que isto funciona, Isabel. Isto quer dizer o quê? Compete-nos a nós sensibilizar e procurar consenso. Sim. Não tem sido por falta de alertas e chamadas de atenção. É tudo isso que não funciona. Uma razão muito simples, isto também já falámos dela. O problema da receita está ligado à despesa. Como não há um controle de despesa efetivo... É preciso ir sacar o que for possível. É, tenta-se aumentar a receita. É como dizia a Mariana Mortango aqui há uns 10 anos, que era... É preciso perder a vergonha de ir buscar a quem acumulou. Pronto, eu tive uma educação parental diferente da dela. Não me vou manifestar sobre esse comentário. Mas para dizer, o exemplo das empresas que está refletido no IRC, porque quando se olha para a ótica do investimento, não é só o valor de capital que o empresário traz. O capital contrata. Ok. O Estado vai buscar quase 24% sobre aquela força de mão de obra. 24%. Quanto é que é a taxa de juros? Pois é. Como é que o Estado pode ir buscar 24% a uma fonte de mão de obra? Porque vai tributar o investimento do empresário para a contratação. Olha bem. 24%. Juntemos-lhe a isso a taxa do IRC. Juntemos todas as outras taxas e taxinhas que nos lembramos de manter já sem razão para isso. O que é que é? Só para justificar que temos uma despesa que temos que compensar com uma receita. O problema está na ótica da despesa. Se olhamos para o exemplo da Segurança Social, o Tribunal de Contas, que é o órgão de supervisão e autoria do Estado, vários anos, sucessivamente, chama para a atenção que não há controle da conta de pagamentos da Segurança Social. É verdade. Isto está no relatório do Tribunal de Contas. Por que isso acontece? Porque os elementos prestados aos auditores do Tribunal de Contas não há prova de que há controle. Portanto, há insuficiência. Isso revela bastante o estado do Ministério da Segurança Social nesta altura. Todas as vezes que nós nos voltamos para os empresários, com a justificação que temos que tornar o modelo da Segurança Social competitivo e sustentável a médio e longo prazo, como? É como ter uma torneira aberta. Não estamos a controlar se temos água suficiente, mas a torneira está sempre aberta. A água está sempre a sair. Ora, não há empresário, não há empresa e não há trabalhador que aguente esta incerteza de estar a trabalhar, de estar a promover e a criar emprego, depois não dando garantias de sustentabilidade para a frente. O nosso sistema de segurança social vem do século 19. No século 19, a esperança média de vida não é de hoje. E a pirâmide era invertida. Havia muito mais mão de obra ativa do que mão de obra a receber pensões. Hoje nós temos um rácio de 165 idosos para 100 jovens. Portanto, já estamos quase no dobro. Na margem da sustentabilidade. José Pedro, aquele exame que tu deste é tão chocante que até custa ver que o político não perceba aquilo. É. Mas eu, para não ser injusto, resolvi ir olhar para as contas das sociedades cotadas. Todas as contas são públicas, mas estas são fáceis de obter. Imagino qual seja a conclusão, que a taxa de tributação é inferior aos 31,5%. É. A taxa média das sociedades cotadas, portanto não quer dizer que seja de todas. Mas é preciso chamar a atenção para várias coisas. Andar ali nos 27%. Sim. É preciso chamar a atenção que estas empresas têm também participadas em empresas estrangeiras, provavelmente em países com taxas de IRC mais baixas. E, portanto, a média é baixa. Ao consolidar, baixa a média. E estas empresas têm acesso a uma coisa que a maioria das micro e pequenas não têm. São consultores fiscais que estão ativamente a trabalhar nos benefícios fiscais. E tem outra coisa ainda, que é, negocia muitas vezes protocolos especiais com a autoridade tributária, ou com os governos quando fazem certos investimentos. É, pode acontecer. Mas mesmo indo só a matéria dos benefícios fiscais que afetam diretamente a taxa de IRC, temos outra vez outra matéria muito pouco clara. Porque o Estado não pergunta ao empresário que quer pagar menos imposto. O Estado diz ao empresário que tem aqui um impresso, não sei quantas declarações, para se habilitar a conseguir ter um benefício fiscal. que está previsto na lei, mas que depois é preciso ter um projeto, se for o CIFID, é preciso ter um projeto específico de inovação e desenvolvimento. Portanto, a maioria das empresas não tem. Matou-se agora a via indireta do grande benefício fiscal que havia de CIFID. O REFAI implica uma análise de cuidado e planeamento para se ter benefício fiscal sobre esse tipo de investimento, em que as grandes empresas, até pelo volume, conseguem ter equipas especializadas só a trabalhar nisso, e também na otimização dos benefícios fiscais e das tributações autónomas, que as micro e pequenas empresas não têm. Portanto, ao contrário do que se anuncia, o IRC é menos competitivo para as micro e pequenas empresas, por incrível que pareça, porque não é transparente. Bom, antes de voltar ao GPD para fecharmos o programa, deixa-me perguntar, Armindo, tens alguma esperança que esta sensibilização que está a ser feita venha a produzir efeitos num próximo governo? Tenho. Faz parte de ser empresário ser otimista. E se o dia que nós deixarmos ser otimistas, deixamos ser empresários. E portanto, sim, espero que sim, até por uma razão muito simples. Nós precisamos de atrair investimento. Exato. Nós temos sempre esta comoção quando falamos em salário mínimo. Mas a questão é que muitas empresas também só produzem o mínimo porque não têm margem para conseguir produzir mais. Toda asfixia financeira impede que a empresa se transforme, que se renove, que se sofistique no modelo de negócios, que cresça, que tenha de facto a economia do conhecimento como base e não a economia de baixos custos de produção. É uma realidade. E por isso tenho esperança que realmente se transforme e que nós consigamos atingir pelo menos a média do crescimento económico e também a nível salarial, se estejamos na média. O nosso desafio é exatamente esse, promovermos até 2030 um plano que permita que os salários atinjam a média europeia, mas que também a economia cresça. O crescimento económico. Naturalmente. Porque naturalmente só assim é que é possível. Se não é distribuído o que não se queria. Naturalmente. José Pedro, temos, para fechar, eu acho que ficou muito bem claro esta matéria. Tens alguma nota final ou vamos falar do programa de negócios? Tenho um apelo que nunca faço. Então vamos a ver. Como nós temos no nosso website, da betocnet.com, no blog, um artigo muito completo sobre o IRC e com vídeos ilustrativos sobre algumas partes. Portanto, desafio as pessoas que tenham interesse nestas matérias e aprofundarem estas matérias, que visitem o blog e que leiam. E também temos um simulador sobre tributação autónoma, neste caso só de automóvel, versus soluções alternativas legais, obviamente. E, portanto, fica o desafio e o apelo para que as pessoas visitem o website e façam esta análise. Já temos o próximo mês? Não. Não temos. Nunca temos. E o mail para as pessoas escreverem se tiverem dúvidas? Eu faço sempre esta pergunta só para envergonhar o José Pedro Farinha. corporatebusiness.betocnet.com Mas não pense que é balda do José Pedro Farinha. A explicação é muito simples. É que nós procuramos que haja alguma atualidade nos programas. Está a ver? Adequar ao momento em que nós estamos a viver. Daí o decidirmos muitas vezes qual é o tema do programa já com o de curso do mês. Bom, foi o corporate business deste mês a explicar a taxa efetiva de IRC. Nós voltaremos no próximo mês. Já sabe, se tiver dúvidas pode escrever aqui para o e-mail que o José Pedro Farinha divulgou. Fique bem. Nós voltaremos no mês de março. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto